Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no Ambulatório de Infectologia com o doutor Ricardo Persi, ele que é infectologista. E hoje nós vamos falar do Dia Mundial de Combate à AIDS. Então, nada melhor do que uma pessoa que está tão envolvida e sempre com pesquisa na mão, porque eu sempre falo para os meus entrevistados, para você não perder nenhum detalhe, sempre fique com o papel na mão, que assim vocês vão ficar bem informados. E o doutor faz isso, então. E nós vamos falar, será que a AIDS teve aumento? Não. Como é que está? Você está se cuidando com camisinha, preservativo, tudo bonitinho? Para os homens, para as mulheres, tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. É interessante essa pergunta. Será que teve alguma resposta nesses 40 anos de AIDS no mundo? 40 anos. 40 anos de AIDS no conhecimento do vírus no mundo. É interessante que, infelizmente, apesar de tudo que nós temos como preservativo, como orientações, como cuidados, como profilaxia pré-exposicional, pós-exposicional, que a gente vai comentar, nós ainda em Humoarama estamos tendo uma média de 35, 36 casos ano. Humoarama? Humoarama. E isso nas nossas estatísticas desde 2017. Então, a gente vê que, infelizmente, não é só em Humoarama. É o mundo. É o mundo. Que não tivemos um controle, apesar de todos os tipos de campanha, todos os tipos de orientação para uma prevenção eficaz, nós, infelizmente, ainda estamos deixando a desejar. Gente, até eu pensei assim, vou chegar lá, conversar com o doutor Ricardo, e ele fala assim, também, ele só diminuiu bastante, o pessoal está se cuidando. Agora, doutor, por que este aumento? Até nós estávamos conversando aqui, na pandemia, teve o aumento da AIDS. É interessante, os dados de 2021, na pandemia, nós tivemos 46 casos aqui em Humoarama, em 2021. Em 2020, nós tivemos 28 casos. Então, é interessante a gente pensar, puxa, mas em 2021 nós estávamos na pandemia franca. Não era para estar isolado? Por que nós tivemos casos aumentados? Depois nós abaixamos para 32 e mantivemos a média que a gente tem tido desde 2017, 32 casos, 35 casos ano. Isso com uma população de Humoarama. E isso é o que acontece no mundo, a gente vê no mundo a mesma coisa. É o descuido, que é uma das causas. Outra causa é o desprezo. As pessoas hoje não se importam com o cuidado dele, muito menos com o cuidado do parceiro. Então, é uma coisa que a gente está tentando mudar. Passamos por fases muito interessantes. Aquela fase que você transa bastante, usa camisinha, não funcionou. O pessoal transou, mas não usou camisinha. Continuamos com a camisinha, continuamos com um monte de trabalho, começamos a tratar os casos. Começamos depois a fornecer remédio para não pegar. Tanto o caso agora, que você entrou em contato suspeito, como tomar o remédio para você não pegar. E continuamos com o mesmo número de casos. Então, a coisa, qual é o fundamento da coisa? O fundamento da coisa ninguém fala, é a promiscuidade. Gente, agora, doutor, você vê esse aumento de casos, é a falta mesmo de cuidado, é do preservativo. Preservativo. Antigamente, quando nós começamos a estudar, começamos a fazer treinamentos e palestras, a gente brincava muito com preservativo. Preservativo era pouco usado. Isso na década de 90, a gente brincava com preservativo com cor, preservativo com gosto, tudo para incentivar a utilização. A camisinha, a calcinha, a camisinha, um monte de coisa que se tinha. Musical. Musical, tudo. E a gente viu que não teve um incentivo tão grande. Hoje, a gente vê em palestras com crianças dos primeiros anos, do ensino médio e até do ensino mais básico, que eles sabem como colocar camisinha melhor até que um adulto de uma idade maior. E a gente mudou um pouquinho a utilização da camisinha. Não a utilização, mas o que a gente perguntava. A gente perguntava assim, como que você coloca a camisinha? Todo mundo sabe falar. Hoje, nós perguntamos, quando você coloca a camisinha? Mudou, então. Mudou. Por quê? A camisinha está aí, está para ser usado, não usa. Fala-se que usa, porém, gonorréia aparece, aparece sífilis, aparece HIV. Não usou. Então, nós começamos a perguntar, quando que se coloca a camisinha? E é interessante que a gente faz uma enquete aqui no ambulatório para todo mundo, quando ele pensa, eu coloco na hora da penetração. Aí a gente brinca e fala, e o rela-rela? Rela-rela já foi sífilis, já foi gonorréia e possivelmente já foi HIV. Então, a gente vê que nós temos que, sim, incentivar ainda, que é a única coisa que, infelizmente, nós temos nas mãos, que a gente dá gratuitamente, exceto a palavra chamada não, que pouco a gente usa essa palavra nessa hora, mas a gente tem a preservativo, saber colocar, saber quando colocar. Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem tentado mudar um pouco a característica. Vamos ver nos próximos anos se vai ter alguma mudança. Agora, tudo isso também é com as pessoas que trocam muito de parceiro, não é, doutor? Esse é o grande problema. A gente vê várias vezes e várias campanhas, na verdade, todas as campanhas do Brasil e do mundo, uma das melhores era aquela que, logo no começo, um rapaz, um orelhão, conversando que fulano morreu de ciclano, morreu ciclano, morreu beltrano, e aí entrava uma cadeia, e o primeiro de todos que morreu, morreu de AIDS. Então, era uma cadeia epidemiológica, que é o que acontece hoje, porque alguém pega de alguém que pegou de alguém, que esse alguém pegou de alguém. Então, hoje a gente fala que nós somos vulneráveis, que é o questionamento que tem que se falar. Olha, hoje nós falamos de vulnerabilidade, hoje nós não falamos mais do comportamento do grupo de risco, mas a gente sempre brinca assim, né? Tudo bem, somos vulneráveis, mas se você não tiver um comportamento do risco que essa sua vulnerabilidade aumente, é zero, né, a minha transmissão. Então, a gente sempre brinca e fala, vamos brincar, infelizmente, não é uma brincadeira que está acontecendo, mas para a gente entender, qual é a chance de cair uma bomba lá em Gaza na tua cabeça hoje? Qual é a chance de cair uma bomba aqui em uma arma hoje? Você não é suscetível a uma bomba? Sim, mas nós não estamos em guerra. Quer dizer, o comportamento que está acontecendo, nossa, aqui é tranquilo. Então, não vou ter uma bomba na cabeça, não vou morrer com uma bomba na cabeça. E eu comparo isso ao HIV. Todos somos suscetíveis? Sim, todos. Agora, se eu tivesse nessa minha suscetibilidade e for fazer alguma coisa aqui, vai ser um risco? Multiplicidade de parceiro, não utilização do preservativo, é lógico que eu vou ter muito mais chance de me contaminar. E é isso que é difícil de a gente, às vezes, colocar que não é uma fala muito aceitável, né? A gente não estamos interferindo em nada, lógico, mas nós temos que orientar, gente. A gente sabe que é a multiplicidade de parceiro. São as parcerias, não interessa se é homem, se é hétero, se é trans, não interessa, não é isso. É a multiplicidade da parceria. Então, quanto menos multiplicidade dessa parceria, menos chance de pegar alguma coisa. E a gente sabe também, as estatísticas mostram que uma doença sexualmente transmissível vem outra. E são como você pegar sífilis, ver gonorreia, sífilis e VHIV, gonorreia e VHIV, e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado. E isso é uma verdade. Verdade, doutor. Porque você usando o preservativo, você evita muitas coisas. Então, é uma gravidez para as mulheres. Eu poderia perguntar para o doutor assim, infectados, é mais homens ou mulheres? Mas se o homem está infectado, ele vai infectar a mulher. Ele vai levando. E daí ela está infectada, ela vai levando também. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Agora, o mais interessante seria assim, quem passa mais? Quem passa mais. Que é o mais interessante. Porque a gente fala, o homem passa mais para a mulher do que a mulher passa para o homem. E aí nós temos que colocar uma vírgula muito grande, porém, se essa mulher, ela tiver um corrimento, se ela tiver uma leucorréia, se ela tiver um ferimentozinho vaginal, vulvar, o que seja, aumenta a chance. E aí a gente vai ver que a grande maioria das mulheres tem alguma alteraçãozinha. Então, aumenta a chance. Por que o homem passa mais? Porque o esperma é o terceiro lugar mais rico em vírus. Nós temos o sangue, o sistema nervoso central, que é o líquor, e o esperma. Então, por isso ele passa mais para a mulher do que ele recebe para a mulher. Não quer dizer que não vai pegar. Nós temos casos aqui no ambulatório de um contato sexual e foi o suficiente para a pessoa pegar. Homem que pegou de uma mulher. Hoje a gente sabe que isso tudo depende da quantidade de vírus, de se tomar remédio ou não, de vários outros fatores. Mas, o lugar que tem mais vírus é o sangue, é o líquor e é o esperma. Diferente da vulva da mulher, da vagina da mulher. Sem corrimento, sem leucorréia. Então, é importante. Os dois passam. Isso que a gente tem que lembrar. Os dois passam. Os dois passam. Então, tem que prestar atenção, gente. Tem que cuidar muito, né, com o negócio de parceiros aí. Tanto o homem quanto a mulher também. Doutor, depois que a pessoa está infectada, e daí? O que fazer? É interessante que a gente sempre comenta assim as fases, né? A fase do diagnóstico da infecção é terrível. São poucos. Hoje a gente tem visto assim, as pessoas estão levando mais tranquilo. Mas, antigamente, era uma coisa muito ruim porque é uma mudança de vida. Era um prognóstico quase que fechado na década de 80, de 90. A gente fazia pouca coisa para os pacientes, na verdade. Hoje não. Ele sabe que a gente tem uma qualidade de vida boa, remédios altamente eficazes, com baixo índice de efeito colateral. Mas, a partir do momento que essa pessoa se infectou, passando essa fase de não aceitação da doença, ela tem que procurar um serviço. Qualquer contato sexual suspeito, ela precisa procurar o serviço. Porque nós temos algumas características interessantes. Nós podemos fazer uma profilaxia e ela não adquire o vírus. Quer dizer, ela não chega a ter a infecção. Mas, isso tem que acontecer em 72 horas após um contato sexual suspeito. Depois, 72 horas não adianta. E ela vai ficar sabendo com o teste rápido e vir procurando o serviço e receber o remédio por 30 dias. Tudo gratuito? Tudo gratuito. Tudo gratuito. Então, essa pessoa, depois, se ela conseguiu bloquear, ótimo, ela vai fazer o acompanhamento por 30, 60 dias. Se ela não conseguiu bloquear, não teve esse espaço de tempo para procurar o serviço, se contaminou, ela, se não fizer o teste, que é o famoso fique sabendo, ela não vai saber que ela tem o vírus. Esse é o grande problema. Ela vai manifestar alguma coisa após nove anos, oito anos, a média de oito a dez anos depois da contaminação. Então, ela fica num período de latência, entre aspas, e, na verdade, o vírus está lá. Incubado. Incubadinho. Na verdade, a gente até não comenta incubado, mas ele está lá quietinho, mas proliferando. Uma proliferação baixa. Como se fosse uma área. Isso lá, incubadinho. Quietinho. E ele vai passar. Esse é o problema. A pessoa vai ser um portador que transmite. E ela não sabe. Então, muitas vezes a gente pega, e acontece aqui também, puxa, eu peguei de fulano, mas ele não sabia. Mas será que ele não sabia? Então, a gente vai para o histórico de exame. Se ele não fez exame, não dá para a gente saber. E esse é o grande problema. Então, essa pessoa fez o diagnóstico da infecção, não vamos deixar ela tornar AIDS. Isso é a doença, após oito a dez anos, com doenças oportunistas, que tem tratamento. Tanto a infecção como a doença, nós não vamos eliminar o vírus, mas nós vamos dar uma qualidade de vida para essa pessoa. Fez o diagnóstico, está contaminada, medicamento. Os medicamentos são altamente eficazes. Vamos negativar a quantidade de vírus, consequentemente, ele não vai ter uma agressão do vírus no seu organismo, e ele não vai passar para as outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem que fazer o teste. Precisa. Ah, é parceiro fixo? Precisa. Conhece a vida? Põe a mão no fogo pelo parceiro? Hoje em dia, cada vez mais, é difícil alguém põe a mão no fogo por um parceiro que é fixo há anos. Quiçá um que é esporático. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Teve um contato sexual suspeito? Precisa fazer o exame. Por que o exame? Para saber do estado sorológico. Se você teve um contato sexual ontem, fez o exame hoje, ele é positivo, não foi desse contato sexual. Isso é antes. Já é doente, já é contaminado. Eu vou tratar. Se ele não tem contaminação, eu vou dar remédio para evitar. Isso é chamado de pós-exposicional. PEP. Então, PEP é a profilaxia pós-exposicional. Existe uma profilaxia pré-exposicional, que é chamada de PREP. O que é isso? Eu vou tomar um remédio para evitar que eu me contamine. Mas não é a pílula do dia seguinte. Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes acho que vou tomar um remédio, vou para a balada e estou protegido. Não está. Esse remédio demora de 7 a 21 dias, um pouco menos, depende do tipo de prática sexual para ter uma proteção. E ele tem que ser tomado todos os dias. Sempre no mesmo horário. Por quanto tempo? Enquanto tiver práticas sexuais. Tem que ser no mesmo horário. No mesmo horário, porque é um medicamento de meia-vida curta. Então, não precisa ser no mesmo horário. E a gente tem alguns agravantes em cima disso. É gratuito, isso não é um agravante ótimo. Vem, faz o teste com a gente. Vai pegar todo mês o remédio. Depois de cada três meses, vamos fazer o acompanhamento, o teste. O problema é que não pode beber, não pode se usar droga e tem que usar camisinha. Porque ele não previne as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, gonorréia não previne, sífilis não previne. Nós estamos prevenindo com o PrEP o HIV. Mas o HIV é pior. Hoje a gente não diz qual é o pior. Todas são ruins. Infecções sexualmente transmissíveis, todas são ruins. O HIV tem um acompanhamento, não tem cura. Sífilis tem cura. Gonorréia tem cura. Mas também tem complicações. Essa é a grande diferença. Então, nós precisamos entender. Vai usar PrEP? Ótimo. Tem uma exposição contínua? Está indicado a usar PrEP? Vem fazer uma consulta com a gente. Vem conversar. A gente, toda a nossa equipe aqui está preparada para te orientar a utilização do PrEP, como você vai tomar e como você vai fazer o acompanhamento. fazendo isso é uma forma junto com o preservativo, junto com a limitação do número de parceiros de se evitar as doenças. Agora, veja, não fez isso? Aí voltamos à tua pergunta. É uma pessoa contaminada. Que se eu não fizer nada para ela e se ela não fizer o acompanhamento, se não tomar o remédio correto, infelizmente, ela vai desenvolver doença alguma fase na vida. A média de 8 a 10 dias. Doutor, então quer dizer que a pessoa contaminada, a pessoa que está com AIDS, ela é propensa a ter todo tipo de infecção. Infecção, inflamação, coisa parecida? As infecções, chamadas oportunistas, são infecções nossas mesmo. O organismo fica vulnerável e ela é propensa a ter tudo. Justamente. O HIV, ele destrói as células de defesa nossa. Umas células específicas são chamadas linfócitos com uma subpopulação chamada CD4. Essas são as células mais importantes da nossa defesa para os vírus, para os fungos e para alguns protozoários específicos. Então veja como o vírus ele é danado. Ele pega a célula que nos protege das principais infecções. Todos nós entramos em contato com vários vírus, com vários protozoários e o nosso sistema de defesa adequado ele está quietinho. A coisa mais simples que a gente vai entender é a candida. A candida é uma doença oportunista. A candida na vulva da mulher, na vagina da mulher, por que que acontece? Aí acontece porque ela teve uma desregulação hormonal, ela tomou um corticoide, ela teve alguma alteração dos bacilos que são protetores, com alguma pomada diferente e desenvolve a candida. E o diabetes, a mesma coisa. E o HIV também. O HIV, o fator desencadente da candidíase no HIV é a célula de defesa que nos protege contra os fungos. Por quê? Porque o vírus destrói essa célula de defesa. Então o vírus vai se multiplicando nessa célula de defesa, a célula perde a sua função, diminui a quantidade e não nos protege. E aí nós temos que entrar com remédio para combater essa infecção. Então imagina, ele toma hoje dois medicamentos contra o vírus. Aí ele toma pelo menos mais um ou dois medicamentos contra as infecções oportunistas. A gente tem que evitar outras possíveis. Toma um outro remédio. Esse paciente acaba tomando seis, sete comprimidos por dia. O que ele poderia ter feito? Vamos imaginar, um comprimido na PrEP para evitar de se contaminar. Ou ele poderia nem ter tomado remédio, usado preservativo, ou nem usado preservativo, limitado o número de parceiros. Então veja como é uma coisa assim que a gente vai regredindo e a gente volta e chega naquele ponto. Agora esse paciente é um paciente vulnerável às infecções oportunistas, toxoplasmose, pneumonia por pneumociste girovec, que é muito importante, as candidias disseminadas, as lesões por vírus, citomegalovírus. Isso são fatais muitas vezes. O paciente acaba morrendo. Meningite por critococos, que é um fungo, e muitas vezes requer internação prolongada, antibióticos ou antifúngicos, ou antivirais de espectros elevados, e muitas vezes sequelares, em sequela. Esses pacientes muitas vezes ficam com dificuldade respiratória, dificuldade neurológica, cefaleia persistente, e infelizmente a qualidade de vida desse paciente. Mestre por organismo todo. Totalmente, tudo. Fora sem falar das diarreias, por germes oportunistas, as lesões gástricas, pelo número de medicamentos que esse paciente vai tomar. Então a gente vai somando tudo isso, a gente fala é complicado, é muito complicado. A melhor coisa, a melhor dica para vocês é cuidados, é cuidados, prevenção sempre. Prevenção, prevenção evita tudo isso. É uma coisa simples, a gente fala assim, sempre brinco, é prevenir, é muito mais fácil do que tratar. Não requer tudo isso. Uma internação, uma internação prolongada, uso de medicamentos, medicamentos de geração expandida, trocas do esquema contra o vírus, para melhor eficácia contra o vírus, a gente tem que pensar, a gente sempre quando comenta com adolescentes, com jovens, a gente sempre fala aqueles cinco minutos da bobeira é o suficiente, sim, para tudo isso acontecer na sua vida. Para ser um tormento. Por resto da vida. Porque a gente fala, não, mas hoje tudo, sim, hoje nós temos uma qualidade de vida muito boa, é verdade, o paciente hoje não tem lipodistrofia, as alterações que existiam antes pelos remédios, é verdade, hoje só morre do vírus HIV da AIDS, quem não toma remédio, quem faz diagnóstico tardio, mas ninguém fala que a discriminação continua. Teve melhora? Teve, mas não dá para a gente dizer que foi uma melhora tão boa quanto ao tratamento, de forma alguma. Ele é discriminado em casa, ele é discriminado no trabalho, ele é discriminado na sociedade de um modo geral, ele se autodiscrimina porque ele tem vergonha muitas vezes e que as pessoas saibam que ele é um portador do vírus, é uma qualidade de vida péssima. A aparência dele fica diferente? Hoje não, hoje felizmente não. Felizmente não, hoje ele está bem, ele vai viver na sociedade muito bem, mas o psicológico dele é péssimo. Esse é o problema. Doutor, hoje em dia as pessoas estão mais na internet. Eu vou falar assim, será que eu não estou vendo direito que a campanha sobre a AIDS deu uma esfriada? É interessante, a gente comenta sempre isso. Nós vamos ver campanhas basicamente em duas épocas, no dia dos namorados e na campanha do primeiro de dezembro que é o dia mundial do controle da AIDS. Então a gente pensa, opa, mas só se pega nessas duas vezes. Nem no carnaval a gente está ouvindo falar muito de campanha contra a AIDS. Antes a gente tinha uma campanha muito grande pré-carnaval, carnaval. A gente tinha uma campanha muito grande no dia dos namorados e tínhamos as campanhas que são do dia primeiro do dia controle mundial da AIDS. Hoje a gente ouve falar muito pouco, muito pouco. Propaganda na televisão a gente praticamente não ouve falar. E a gente vê, nós tivemos várias épocas onde a gente teve oportunidade de falar. Então o do câncer da mulher, no mês da mulher tem que se falar, no mês do homem tem que se falar. Então tudo isso é o ano todo. Só que esse tipo de doença é no dia a dia? Isso. A cada minuto? Justamente. E a gente tem que lembrar que nós temos que bater naquela tecla. Tem que bater, tem que bater, tem que bater. E hoje, um professor meu lá em 1988, no primeiro ano de residência, ele falava, olha, vai chegar o momento que todos terão um conhecido em casa que tem o vírus. E hoje nós vivemos isso. Dificilmente você vai achar uma pessoa que não tem um contato com uma pessoa direto da família ou um conhecido direto da tua família que seja um portador do vírus. E é verdade. Doutor, eu vou te deixar à vontade aí para você deixar aquele recado, aquele conselho que você sempre deixa. Importante, para todos nós. Eu acho não somente para a juventude, mas para todos nós. Momentos de prazer são ótimos, sem dúvida nenhuma. Momentos de prazer sendo feitos adequadamente são muito melhores. São muito melhores porque eu preservo vidas. Eu preservo a minha vida, eu preservo a vida do meu parceiro, da minha parceira, eu preservo uma futura gestação. Preservar a vida é o nosso dever. É o nosso dever. Você tem direito, sim, mas você tem um dever. Tem o dever de preservar a sua vida, dever de preservar a vida do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira. Cuide-se, cuide-se, pense, parcerias, cuidado. O uso de preservativo, sempre. Se existe exposição muito contínua, PREP. Se você se expôs sem preservativo, PEP. Procure a gente. Nós estamos aqui para esclarecer. vocês acompanharam essa matéria linda, maravilhosa, que eu fiz aqui. Por que eu falo linda? Porque o doutor Ricardo sempre está no programa da Tamires, deixando aquele recado para que vocês se cuidem. Sempre que eu estou com ele, é porque ele sempre tem muitas informações. Vamos se cuidar. Eu vou para o comercial, volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho